Barcelona que não ganhava uma Champions League desde 1992 foi ganhar em 2006 com esse rapaz. E além disso tudo, é o único atleta que temos notícia que foi aplaudido de pé pela torcida adversária no estádio do adversário. Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Barcelona foi apadido pelo Real Madrid. Agora, todo esse histórico se resume a uma pelada na cadeia. Ronaldinho, Ronaldinho, olha ele aí, numa prisão lá no Paraguai, onde está ele e Roberto de Assis Morena, conhecido como Assis, irmão dele, empresário. Assis jogava muita bola também, sabia? Jogava no Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil em 1989 pelo Grêmio. Aí o Ronaldinho aí, ó. Tá aí, ó, de regata branca, short florido. Tem até taça ali, ó, rapaziada lá na prisão paraguaia gostou de ter o Ronaldinho. Enquanto a defesa dele não consegue a prisão domiciliar, aí, meu velho, esse moleque gosta de uma pelada, não tem jeito, né? Isso antes de ser jogador de futebol é peladeiro. Aí foi jogar bola na penitenciária, né? Foi um destaque tanto no campeonato de futsal entre os detentos. E aí o repórter Marques Souza tá no Paraguai e tem os detalhes. Boa tarde, Marques. Oi, André, boa tarde. Ronaldinho fez cinco gols e ainda deu assistência para mais seis. A imprensa paraguaia divulgou fotos do craque brasileiro em campo. O time dele ganhou de 11 a 2. A equipe é composta por outros detentos, como um ex-deputado paraguaio preso por corrupção. Segundo o diretor do presídio, Ronaldinho decidiu interagir mais com os outros presos depois de ver sucessivos pedidos de liberdade negados. O último, nesta sexta-feira, quando a justiça paraguaia, em segunda instância, decidiu confirmar a prisão preventiva por seis meses. O craque brasileiro também conseguiu que instalassem um ar-condicionado na cela dele, que já conta com televisão. O Ronaldinho tem sofrido com as altas temperaturas do verão aqui em Assunção, que chegam a 40 graus, André.